O dia de hoje, tu metes e mejas, subindo lá vais, subindo lá vais, castelo de brecha. O dia de hoje, tu metes e mejas, subindo lá vais, castelo de brecha. Subindo lá vais, tu metes e mejas, castelo de brecha. As águias e mejas, as águias e mejas, tu metes e mejas, subindo lá vais, castelo de brecha. As águias e mejas, subindo lá vais, castelo de brecha.